E aí pessoal da minha live, cadê, bota a live aqui, né, aqui ó, aqui rapaziada ó, eu e John e Cabrito, que isso, rapaziada, eu e John e Cabrito, vai lá na praia agora de carro, quem quiser ver, sai na live de John, na Twitch lá, que nós vai dar um rolê de carro agora lá na praia, é IRL, tá mostrando tudo ao vivo, já mostrou, já repara que tu mostrou nosso dia desde de manhã até agora pra live, cuzão. Eu não fechei com a boca e nem com o Zé, né, tudo que eu quero eu faço, nem que eu não paro, pega a mulher pra caralho, pega a mulher pra caralho, hoje, hoje é dia de pegar a mulher pra caralho, tudo que eu quero eu faço, nem que eu quero me chamando, e aí, e aí, e aí, fala seu putífero, e aí minha truta com a minha carne, ó o gosto aí, ó, cadê a carne? É algum lugar aí o gosto que tá gritando, valeu, meu chato. Rapaziada, eu e John e Cabrito, vai lá na praia agora de carro, quem quiser ver, sai na live de John na Twitch lá, que nós vai dar um rolê de carro agora lá na praia, é IRL, tá mostrando tudo ao vivo, já mostrou, já repara que tu mostrou nosso dia desde de manhã até agora pra live, cuzão. E eu não fechei com a boca, e nem com o Zé, me. Teu...